Sejam bem-vindos a mais um PorãoCast. Estamos com uma nova temporada e hoje vamos estudar Criando Raízes. Estou aqui com dois convidados. Muito obrigada por terem aceito o convite. Vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Natália, prazer estar com vocês aqui. Um abraço aí ao pessoal que está nos acompanhando em casa. Pastor Cleiton, gente boa, é um amigo do coração aqui. É muito bom estarmos juntos aqui para a gente poder estudar a lição. Eu sou o Pastor Elbert, eu cuido dos jovens aqui da região sudoeste de São Paulo. Obrigado pelo convite de estar com vocês aqui. Obrigada a você, Pastor. Também me apresentando aqui, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez no PorãoCast. Para aqueles que já acompanham aí, já me viram em algum momento aqui. Eu sou pastor auxiliar para jovens aqui da Igreja Central do Distrito de Sorocaba, da cidade de Sorocaba. E para mim é uma alegria poder estar aqui também para juntos estudarmos esse tema tão importante. Muito obrigada. Depois dessa apresentação, roda a vinheta. Bom, muito obrigada. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Pastor, por favor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós nos achegamos a Ti através da Sua oração com gratidão no coração, porque o Senhor, de maneira especial, tem cuidado de nós. E nesse momento abrimos a Tua palavra que possamos entender quais são os Teus planos para a nossa vida. Permanece conosco nesse momento e com os demais que nos acompanham. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, temos aqui o tema hoje, Criando Raízes. E aqui nós temos três imagens, né? Uma ao lado da outra, que está escrito em cima. É raro, mas acontece sempre. E aí, a partir da tirinha, quais foram as primeiras impressões? Natália, olha que interessante, né? Eu fiquei pensando, quando estava estudando aqui, esse tema, é raro, mas acontece sempre. Olha, não saiu do mesmo lugar, né? Parece que, na verdade, se acontece sempre, não é raro, né? Então, é a coisa mais comum do mundo acontecer o que está aqui ilustrado, né? O que está ilustrado aqui? São três situações de uma parábola contada por Jesus, que é chamada a parábola do semeador, ou a parábola do agricultor. Então, o que a gente vê aqui é aquilo que mais acontece. De raro não tem nada. A semente é lançada pelo semeador, nessa parábola contada por Jesus. Um solo, a semente cai num campo aberto, no meio da estrada, aí vem um pássaro e come e leva embora. O outro solo, que também a semente cai, ou que é lançada pelo semeador, a planta até nasce. A semente, ela germina, nasce. Só que a raiz é muito pequena, porque tem muitas rochas ali. Então, logo vem o sol, queima a planta e ela morre também. O outro solo, que é um terceiro solo apresentado aqui na parábola, é o solo onde estão os espinhos. A planta cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos. E aí, a parábola contada por Jesus, ela apresenta um outro solo. Um solo que a semente cai e ela frutifica. A Bíblia usa a expressão de dando 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, esse solo é fértil. Então, o que eu pude entender aqui? Que o nosso papel como seres humanos, como aqueles que desejam um dia ter uma santificação maior, um dia estar no céu com Jesus. A nossa preocupação aqui, hoje, é criar raízes. Porque o problema de um, nem raízes criou. O inimigo veio, e aqui o pássaro é um símbolo do inimigo que vem e leva a semente do nosso coração. O outro está no meio das rochas, aí a raiz é muito insuficiente. Então, todos aqueles que não se preparam, não buscam criar raízes profundas, em algum momento vão morrer espiritualmente. Sabe o que é interessante, pastor? Antes de eu estudar teologia, eu trabalhei na roça. Meu pai era administrador. Você conhece esse ambiente agrícola e rural. Justamente. Meu pai era administrador de fazenda. E uma das coisas interessantes é que quando nós plantávamos, eu plantei muito milho na roça. Era nítido, no meio da roça você via algumas espigas mais altas, algumas plantas mais altas e outras mais baixas. Eles chamavam de roça heterogênea, porque ela não tinha um padrão. Não era homogênea. Justamente. Pelo terreno em si. E a gente conseguia identificar até os nutrientes do terreno com base na plantação em si. E essa é uma realidade também. Na vida cristã, se nós não estivermos bem nutridos, nós também morreremos ou estaremos fracos. E essa é uma das parábolas que Jesus ilustra, que é tão fantástica, porque mostra a realidade que nós nos encontramos. E é importante que até lendo essa parábola, nós começamos a identificar em que nível nós nos encontramos. Exato. Fazer uma autoavaliação. Perfeito. Eu coloquei aqui, a maneira como a palavra de Deus é recebida por diferentes pessoas, determina a qualidade do fruto. E se vai ter fruto ou não, né? Então é muito importante que a gente... Porque a palavra, ela tem um poder. Ela tem poder. Só que o problema não está na palavra. O problema não está na semente que é lançada. O problema está no solo. O solo é que vai determinar a qualidade do fruto. É, porque cada pessoa reage de uma forma, né? Então, às vezes a gente quer contar, nossa, olha o que eu vivo, olha o que Deus fez. E aí tem algumas pessoas que, ah, tá bom. Aí você, não, mas queira viver isso também. E muitas pessoas, não sei se não estão prontas. Como que é isso, pastor? Então, como é que eu vejo isso? Eu, analisando aqui esses solos todos, cada pessoa está vivendo um momento. Ah, ok. E é natural que a semente, ela seja lançada em algum momento no decorrer da nossa jornada. Eu já vi histórias de pessoas que tiveram um contato com Jesus ou com a igreja. E no primeiro momento não surtiu um efeito esperado. Mas depois de alguns anos, a pessoa veio a se converter e aceitou a Jesus. Então, eu creio assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus nunca vai nos abandonar. E em todos os momentos e em todas as etapas de nossa vida e ciclos da nossa vida, Deus sempre estará conosco. Ou seja, aquele que é sincero, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter a oportunidade de receber a semente e fazer com que ela frutifique. Mas, por exemplo, existem algumas pessoas que a semelhança do primeiro solo aqui são aquelas pessoas que recebem a semente, mas elas não se apercebem da importância da semente. Não dão valor à semente. Aí vem, então, o pássaro e leva. Bom, então, Natália, o que eu vejo aqui é isso. As sementes que foram lançadas da estrada são aquelas sementes que a pessoa não se apercebeu da importância. Aí veio o pássaro, o inimigo e levou do coração. O segundo aqui, a pessoa até entendeu a importância, mas ela não buscou devidamente o aprofundamento. As raízes não foram profundas suficientes para se manterem vivos. Eles morreram espiritualmente também quando o sol chegou e queimou a planta. O último, a pessoa pode já ter a compreensão do evangelho, mas as decepções da vida, as frustrações, aquilo que ele imaginava que alcançaria. Então, a própria frustração ou decepção com alguma coisa, que são os espinhos da vida, porque na vida a gente vai ter sempre desilusões, façam que eles também morram e sejam sufocados. Pastor, você acha que isso é falta de realmente confiar em Deus? Porque assim, quando eu falo, porque eu já passei por essa fase, né? Então, nossa, mas por que Deus permitiu isso? E aí se eu não me mantivesse firme? Com certeza, a gente tem essa tendência de culpar muitas vezes, né? Por que Deus permitiu isso? Então, se a gente não conhece quem Deus é de fato, o caráter dEle, do que Ele pode fazer e que todas as coisas contribuem para o bem, né? Eu acho que muita gente sai dessa... Então, Deus permitiu isso, uma coisa absurda que acontecesse na minha vida? Então, deixa que eu tomo conta? Será que seria isso? O que você está colocando, para mim, é perfeitamente correta a sua análise, porque eu creio assim, a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sabia que a confiança nele seria determinante para que o meu solo estivesse devidamente preparado, porque é Ele que opera em nós. A Bíblia diz assim, que Deus opera em nós tanto o querer, como efetuar segundo a sua vontade. Então, a confiança é determinante para que Ele opere em mim. Uma das coisas interessantes também, Natália, é que assim, pelo que você falou, né? Todo solo, ele precisa de nutrientes. A planta em si, ela precisa de nutrientes, né? Não basta somente lançar a semente, eu preciso ter esses nutrientes necessários no solo. E como que eu posso nutrir esse solo, né? Então, essa é uma questão. Porque, por exemplo, não basta só receber a semente, eu preciso manter ela ali para que ela possa germinar e dar frutos. Então, como que eu vou nutrir isso? O estudo da palavra está aqui, né? Por esse motivo que nós temos o nosso Foroncast, né? Nós estudamos a palavra aqui para nutrir aquilo que nós já temos consolidado no nosso coração, a semente já foi lançada. Agora, eu preciso nutrir isso para que ela possa germinar e dar frutos. Então, assim, se nós não oramos, não temos um relacionamento com Deus, não estudamos a palavra dEle, naturalmente, nós vamos cair nesse fatídico problema, que é a situação assim, ó, pareceu a primeira realidade dura na minha vida. E quem nunca, né? E aí, a gente já começa a questionar Deus, porque Deus fez isso, porque Deus permitiu. E muitos acabam fraquejando na fé, ou caindo. Agora, sabe o que é interessante também? Nós podemos analisar um outro ponto. A Bíblia fala de um semeador. Lá na frente, ele vai falar de um outro semeador no capítulo 4 também. Mas, nesse contexto aqui, a Bíblia fala que esse semeador, ele estava andando por um caminho e estava semeando. E aí, caiu em vários ambientes, né? Se nós parássemos, como uma parábola, para fazer uma analogia e identificarmos aqui também, quem poderia ser esse semeador? Muitas das vezes, nós nos colocamos na posição de semeador, porque o próprio Jesus, ele fala que nós precisamos lançar a semente. E esse semeador, ele lançou em terrenos, talvez, desafiadores ali também. Será que nós, muitas vezes, estamos lançando a semente de forma desleixada? Como nós estamos lançando a nossa semente? Como que eu estou apresentando o Evangelho? Como eu estou apresentando a Cristo para outras pessoas? Então, a Bíblia diz que esse semeador, ele semeou em um terreno infértil, um terreno pedregoso ali, cheio de pedras, né? Ele lançou a semente ali na beira do caminho, de maneira, assim, irresponsável, vamos assim até dizer, né? E aí, os pássaros vieram e pegaram, porque a semente, ela precisa estar protegida por uma camada, mesmo que seja pequena de terra, para que as aves não peguem. Porque se ela ficar na superfície, as aves pegarão, né? Então, como que nós também estamos semeando, né? Como que nós estamos lançando a semente? Nós temos que analisar os dois pontos. Primeiro, em que terreno eu estou colocando a semente que eu estou recebendo? Será que eu estou cultivando isso para que a minha semente possa germinar? Ou seja, cultivando o seu próprio solo. Justamente. E também como semeador. Como eu estou semeando a semente do Evangelho que Deus tem me dado? Como que eu estou apresentando o Evangelho para outras pessoas? Será que está sendo de forma responsável ou irresponsável? É. E por isso que fala também, né? Do estudo diário. Porque é muito fácil a gente cair na rotina e a gente se esquecer ali das promessas, de tudo que Deus... Então, eu gosto muito da passagem que fala lá em Jó, né? Que fala assim, ele fala, eu recebi o bem, por que não então o que... E não que Deus, ele vai fazer o mal para a gente, mas ele permite algumas coisas para que a gente possa conhecer mais dele e que algumas pessoas precisam passar por tais processos. Com dúvida. Então, é interessante, mas aí, como eu mencionei, muitas pessoas falam, não, mas se Deus não fez, então, deixa que agora eu tomo conta e eu vou... Não, a gente não sabe de nada. O nosso grande problema é quando a gente quer tomar conta da nossa própria vida, né? Deus sabe o que é melhor para todos nós. Ele sabe o caminho. Ele vai direcionar. A gente pode ser humilde o suficiente para poder seguir a orientação de Deus ou seguir o nosso próprio caminho, né? Pastor, eu escuto muito de alguns amigos que não são da igreja, enfim. Eles falam assim, Deus, ele tem muita coisa para fazer e ele não está aqui para o meu problema, para a minha coisa, assim, né? Enfim. E aí eu falo, não é dessa forma. Então, muitas pessoas têm a visão de que Deus é muito distante. Exato. Eu acho que esse pensamento é um pensamento que permeia o coração, a mente de muitas pessoas também, né? Eu acho que está completamente equivocado nessa análise, né? Porque Deus é um Deus de amor. A maior alegria de Jesus é estar com os seus filhos, né? Às vezes a gente pensa assim, por que eu vou orar a Deus e pedir para ele as coisas? Porque ele sabe tudo. Ele não poderia atender as minhas orações ou atender as minhas necessidades sem que eu precisasse falar com ele? Poderia. Só que ele não quer que seja assim. Ele quer pertinho. No seu amor de pai, Deus queria que seus filhos tivessem intimidade com ele. É como aquele pai, por exemplo, que vai para um parque de diversões com seu filho. E aí no meio do parque lá, isso aconteceu comigo várias vezes, né? Eu compro um saquinho de pipocas e dou para o meu filho. E saio caminhando com ele no meio do parque, comendo a pipoca com ele. E aí, em determinado momento, o meu filho fala assim, pai, por que você não compra um saquinho de pipocas para você? Porque vai acabar a minha pipoca logo, né? Mas o filho não sabe que o que o pai quer é compartilhar aquele momento com o filho. Eu poderia comprar duas, três, cem, dez, mil saquinhos de pipocas para ele. Eu teria condições para isso. Mas eu não queria que fosse assim. Eu queria compartilhar aquele momento com ele. Deus poderia atender todas as minhas necessidades sem que eu precisasse orar. Mas o que Deus quer é ter intimidade. Exato. E ter intimidade é buscá-lo, é orar, é falar para ele o que você está sentindo, falar das suas dores. Porque ele se preocupa de fato com a gente. Sim. Porque só assim, né? Só quando a gente convive juntos e gasta tempo juntos, só assim dá a sua mão. E a gente conhece mais dele também. E aí entra justamente no contexto do solo, né? Sim. Como que nós estamos cultivando isso, né? Exato. Como que eu estou fazendo essa manutenção diária desse solo para que eu tenha um relacionamento com ele, me aproxime mais dele e consiga produzir frutos. E esse fruto, na verdade, uma das coisas mais interessantes é que se eu cultivar o solo para que essa semente possa ser recebida, naturalmente o fruto virá. Exato. Eu não preciso forçar nada. Não é algo antinatural. É orgânico, né? É natural. Justamente. Então, isso é o fantástico, é a beleza do evangelho. É entender que se eu recebo a palavra de Deus, se eu cultivo, se eu preparo o ambiente para receber essa palavra, naturalmente eu vou produzir frutos. A minha vida vai estar refletindo isso. Uma das coisas também que eu achei muito interessante nessa lição, estudando, é que não é só sobre o solo em si, mas é sobre a semente. Que tipo de semente que está sendo lançada. Como que está sendo lançada essa semente? Porque tem muitos jovens, e eu trabalho com jovens aqui também, eu tenho visto essa realidade. Muitos jovens que acabam absorvendo informações, às vezes, de fontes amargas aí, né? E acabam criando uma falsa concepção de quem é Jesus, né? Como que essa semente está sendo recebida e que semente é essa que eu estou recebendo, né? O próprio Jesus, ele adverte sobre isso, né? Pode vir figos dos abrólhos, né? Então, ele fala assim, que tipo de semente também nós estamos querendo receber? É importante eu preparar o meu solo, mas também absorver a semente ideal, né? Porque preparar o solo, olha, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, mas estou bebendo em fontes ruins. O que você falou é algo muito interessante, né? Porque aqui nós estamos estudando um tema de um semeador que lançou a semente. Mas existem sementes de toda a natureza, né? Sim. E às vezes a gente mesmo está buscando sementes que não são apropriadas. Justamente. E aí entra exatamente nessa preocupação, como eu estou preparando o meu solo, né? Para receber que tipo de semente. Porque isso aí não tem a ver com Deus, né? Justamente. Isso tem a ver com a minha escolha. Com as escolhas e as decisões que eu tomo também como jovem. Sim. O pastor falou, né, de que Deus quer a gente perto. E aqui fala na página 13. A pessoa que descansa na pura atmosfera de santa meditação será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das escrituras. Será transformada, né? O efeito do contato com essa semente. É porque nós somos transformados através da oração e do estudo. Sem dúvida. É por isso que Jesus sempre buscou do Pai. E isso é um exemplo para todos nós, né? Comunhão. Tanto é que um pouco mais à frente, em outra parábola, ele fala ali, comparando o reino dos céus com o grão de mostarda, uma semente também, né? Então, Jesus sempre utilizou desses tipos de analogia, né? Interessante que aqui ele fala a parábola da semente, a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda, que também é uma semente, né? E ele fala assim, que é preciso lançar a semente. Se nós não lançarmos a semente, no bolso ela não produz. No bolso ela não vai produzir. Então, nós precisamos lançar a semente. Mas qual semente? A boa semente. E mesmo que a gente não veja, né, pastor, assim, de imediato, igual, porque realmente demora, né? Mas às vezes a gente fala e fala assim, nossa, mas eu falei e não adiantou de nada. Teve a sensação de que não teve o efeito, né, esperado. Exatamente. Exatamente. E assim, como você bem disse, Natália, nós não sabemos em que solo está caindo a semente. Mas só que mesmo que ela caia em um solo rochoso, um solo onde os espinhos podem sufocar, ou até mesmo caia no solo onde as aves possam levar, né? Nós temos que confiar que a semente foi lançada. Por quê? Porque para uma semente germinar, ela demanda um tempo. Eu trabalhei na área de pesquisa florestal plantando eucaliptos e eucalipto demora. Mas ele se torna uma grande árvore, né? Ela tem uma raiz chamada de raiz pivotante, que é uma raiz que desce no solo muito mais profundo, né? Para absorver mais nutrientes da profundidade do solo. Então o que acontece? Ele demora para aparecer, né? Só que assim, passa o primeiro dia, você olha e parece que não germinou. O segundo dia não germinou, o terceiro dia não germinou. E aí às vezes a gente acaba caindo, muitas vezes, nessa dificuldade de desacreditar. Falar assim, mas espera aí, não está germinando. Não está produzindo, não está saindo a semente do solo, né? Será que estou fazendo algo errado? O que está acontecendo? Se nós estivermos em perfeita comunhão com Deus, né? Nós vamos lançar as sementes. E aí cabe a Deus agora, porque o semeador, quando ele semeia, ele tem que jogar a água, irrigar a terra, ele tem que jogar os nutrientes também, se for necessário. Mas ele tem que confiar que tem algo que não cabe a ele, cabe a Deus. Fazer essa planta germinar não depende de nós, depende de Deus. Então nós temos que confiar também no Deus que nos chamou. Porque é Ele que também vai fazer com que essa planta agora possa germinar e dar frutos, né? Com certeza. Para encerrarmos, então, os pastores de jovens aqui, né? Vamos falar um pouco para esses jovens que estão pregando. E como a gente falou, eles talvez estejam desanimados por não estarem vendo os frutos. Queria que vocês falassem um pouquinho para encorajá-los. Bom, o que eu diria para você que está acompanhando a gente aí nesse estudo tão importante? O desafio é que você seja um semeador. A obra, como foi dito pelo pastor Cleito aqui, quem vai fazer é o Espírito Santo. Então a nossa parte é simplesmente cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Lançando as sementes. A boa semente. E Jesus vai fazer o trabalho. A gente, às vezes, tem um contato com alguém, faz alguma ação ali, esperando uma resposta imediata, ou pelo menos a curto prazo. Mas Deus sabe exatamente o momento certo, a hora certa, de alcançar um coração, um solo, para que ele possa também frutificar. Então, não desista, confie, continue entregando, porque Deus tem o seu momento certo e a hora certa para fazer o seu trabalho e a transformação na vida de uma pessoa. Legal. Eu também gostaria de falar para os nossos jovens que nos acompanham. Eu trabalhei na zona rural plantando e eu sei que ninguém planta só uma semente. Tem que plantar várias sementes. Então lance o maior número de sementes no solo. E eu tenho certeza que aquele que te chamou para lançar essa semente, ele vai honrar o teu trabalho. E essas sementes vão frutificar. Não espere somente lançar uma semente e o fruto já vir. Lance o maior número de sementes e vamos impactar não só o local onde você está, mas o mundo inteiro lançando a semente do Evangelho Eterno. E se você quer realmente ser impactado e impactar outras pessoas, eu te convido a se fortalecer através de um programa muito especial que a nossa Associação Paulista Sudoeste está desenvolvendo aqui. Fala um pouquinho para a gente, pastor, a respeito desse programa, para fortalecer os nossos jovens. Obrigado pela lembrança, pastor Cleito Atalha. Olha, eu quero convidar você que é jovem e que quer crescer espiritualmente, quer viver um momento de consagração. Nós estamos nesta semana num período especial, que é do dia 1º ao dia 10 de julho, que é o período das inscrições da Mega Vigília Jovem. Nós teremos um programa muitíssimo especial, com muitos cantores, muitos oradores especiais. Vamos começar às 15h30 no dia 31 de agosto. As inscrições são agora, mas o programa Nossa Mega Vigília será no dia 31 de agosto, 15h30 até meia-noite. Uma grande experiência você terá com certeza conosco lá participando da nossa Mega Vigília. Legal, né, pastor? Vai ser a oportunidade de nos fortalecermos ainda mais para lançarmos a semente. Sem dúvida. Preparar o nosso solo. Justamente. E ao mesmo tempo, como o nosso tema é Lifestyle Emission, um estilo de vida em missão, é também a gente se tornar um semeador. Legal. Bom demais, né, pastor? Bom demais. Com certeza estarei lá. Opa, maravilha. Estaremos juntos. Pastores, muito obrigada por terem participado, aceito o convite. Eu que agradeço. Espero vocês um próximo episódio. E, gente, vocês que estão aí, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo para mais pessoas assistirem. E muito obrigada. Tchau.